Jogosso, comandante praia, papacilense ufo, eu vou falar O número 4 é, eu sou Ele foi confundido e julgado, quem? Jesus Seu bloguinha, tava ganhando Mamona Music, seu blogger de sempre Senhor professore, não julga, não julga o ciente Enfermero médico, não julga, não julga o ciente Siente no hospital, na escola também tem ciente Siente tá na igreja, na empresa também tem ciente Senhor pastor, não julga, não julga o ciente Patrão empresário, não julga, não julga o ciente Me chamo de sinto inconsciente, quero que tu fique consciente Essa palavra sinto, original da palavra consciente Não passando a velha, não tá se cobrada, só por causa mesmo duplica Por, 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 por motivo dessa jornada que pode ser Já estamos abonando, se tem que fumar fuma escondido O brinco é muito precioso, mas nada acontece de fumar bem na rua Só por intermédio da lei, tem que saber na mente Ciente é papá, nem família, ciente estudante, ciente Essa história, essa história, essa história Não julga, não julga o ciente Doutor, não julga o ciente Hoje não tenho nova proposta, vamos dialogar líricamente Tiago no enrola na mortalha, ou no governo E duas, duas, vamos girar o mundo Minha gastronomia é um pica, pode me pumba O boi é meu melhor conjunto, tem que a vinda é o punê Ciente em qualquer lugar, não se deixa humana Damos pra unir a angola, ciente em paz e harmonia É só aquele que mente é puro, aquele que estuda, trabalha Advogado ou professor, taxista ou cobrador Comandante de igreja, e se acarra, o alai de lai Pois eu te le reamallar Assim vocês vão me respeitar, quando? Senhor professore, não julga, não julgo o ciente Enfermero médico, não julga, não julgo o ciente Não julgo Ciente no hospital, na escola também tem ciente Ciente tá na igreja, na empresa também tem ciente Senhor pastore, não julga, não julgo o ciente Não julgo Patrão empresário, não julga, não julgo o ciente Não julgo, na minha família sou único ciente Por causa disso me meteram nas correntes Qualquer coisa só me chamam delinquente Por esse ciente As entendências são claras, a diferença faz o mundo Nem todo ciente que fuma está na classe de vagabundo Vamos parar com este tabu Muitos magana tentaram com os cientes, só eles de um bum bum Nem tudo que parece é Eu sou ciente em vida, pode clicar até morrer Eu sou ciente, mas sou bem pausado Não prometi para ser julgado Se eu lembre, fica calado Tô gostando Tô gostando Não brinquem Eu sou um ciente antigo na erva A vida me condenou a isso Sou parte de tu, mas sou o centro de herbívoro Em toda franja social Desde por um ciente Embalicado A nossa união tem boas caretas Porque sou bica Tu quis do alimento Abazela e minha tropa completa Colina da favela Da japeca Bebeca Pra duas e duas circula Eles sentem mano Bebo já Mamando pra duas e duas circula Não tô dizendo que esta mudando Júri Pivi mandou um dedo no meio Cientes que vagam na escola Fumam no hospital e vão à igreja Um culo e nessa força Grosso Vocês não sabem Já Vão pra silêncio ufo Senhor professores Não julga Não julga o ciente Não julga Enfermero médico Não julga Não julga Não julga o ciente Mamona Mio Sequeiro Seu blogueiro do sempre Siente Super potente Siente Tipo detergente Defesa mensagem Pra todas as pessoas SMS 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 SMS